Cerca de 8 milhões de anos atrás, uma pequena baleia desconhecida nadava nas mornas águas costeiras do Peru. Com apenas cerca de 3 a 4 metros de comprimento, ela se alimentava filtrando porções de águas ricas em plâncton. Porém, logo abaixo dela nadava um predador que a enxergava como uma deliciosa presa. Assim como os grandes tubarões brancos dos tempos atuais, esse predador provavelmente atacava baleias por baixo ou por trás, caso suas presas fossem capazes de ecolocalização. Descobriu-se que essa baleia se tratava da Piscobalaena e ela não tinha essa habilidade. Mas para aquele predador, o elemento surpresa era o suficiente. Ele nadou em direção ao ataque e isso foi o fim para o seu alvo. Sabemos quem era o predador, porque ele deixou um dente no corpo daquela baleia que eventualmente se fossilizou. Tal criatura é geralmente conhecida pelo nome de Megalodon e foi o maior tubarão que já existiu. Mas por que um predador tão poderoso desapareceu dos mares? É isso que hoje aqui no Ordinário Selvagem iremos descobrir. Então, clica no like e considere se inscrever nesse canal. Com até 18 metros, ele tinha quase 3 quartos do tamanho de uma moderna baleia azul. Seus dentes eram tão grandes quanto a palma da mão de um ser humano, ou até maiores. A sua mandíbula era larga o suficiente para engolir vários animais marinhos por inteiro. E o Megalodon viveu em todo o mundo, da Holanda à Nova Zelândia. E por mais de 10 milhões de anos, ele esteve no topo da cadeia alimentar dos oceanos como o predador supremo. Até que, há 2.6 milhões de anos, ele se extinguiu. Sim, é verdade. Não deixe Hollywood te convencer do contrário. Eu sei que você é mais inteligente do que isso. O Megalodon desapareceu completamente do registro fóssil. E há também evidências da sua extinção na composição da vida marinha que encontramos hoje. Especialmente nos tipos e tamanhos de baleias que nadam em nossos oceanos modernos. Então, o que aconteceu com o maior tubarão da história? Bem, acontece que embora o Megalodon possa ter sido o maior tubarão que já nadou nos oceanos, ele acabaria sendo derrotado por algo ainda mais forte. O nosso planeta é vivo e as condições podem mudar quando nós menos esperamos. O Megalodon era o maior e mais assustador tubarão de uma família de tubarões grandes e aterradores. Ele pertence à diversificada ordem de tubarões conhecida como Laniformes. E quando o Megalodon foi descrito pela primeira vez em 1835, os cientistas pensaram que os seus grandes dentes serrilhados e em forma de lâmina se pareciam tanto com os do grande tubarão branco que o Megalodon foi originalmente colocado na mesma família que eles. Mas hoje, com base nas características ao redor da base dos seus imensos dentes, a maioria dos especialistas, não todos, acreditam que ele provavelmente estava em uma família separada, cujos membros agora estão todos extintos, chamada Otodontidae, também conhecida como os tubarões de Megadentes. O Megalodon foi o maior de todos os megatubarões descobertos até hoje, aparecendo pela primeira vez no registro fóssil há cerca de 23 milhões de anos atrás. Antes de saber o porquê ele desapareceu, nós precisamos entender o porquê ele se tornou tão imenso. Bem, o tamanho massivo do Megalodon estava ligado ao tamanho da sua presa, e ambos foram moldados por forças muito maiores do que eles próprios. Tudo começou com a erosão de algumas cadeias montanhosas lá na Ásia e na América do Norte, e isso despejou enormes quantidades de sedimentos ricos em nutrientes nos oceanos, aumentando a produtividade dos ecossistemas próximos à costa. E à medida que as algas e plantas cresciam, também cresciam o grupo de alimentos preferidos, os mamíferos marinhos. Mamíferos marinhos, como baleias, golfinhos e focas, têm alto teor de gordura, tornando-os um petisco nutritivo e rico em calorias para qualquer predador que possa capturá-los. E à medida que alguns mamíferos marinhos aumentavam ao longo do tempo, os tubarões também cresciam. Mas veja, isso não aconteceu da noite para o dia, ok? Foram 20 milhões de anos que alguns animais marinhos cresceram tanto. Em suma, foi uma resposta de evolução a uma alimentação mais robusta. Fósseis dentários de megalodons recém-nascidos encontrados em lugares como Panamá mostram que eles tinham cerca de 2 a 3 metros de comprimento, metade do tamanho de um tubarão branco moderno, e estamos falando de megalodons recém-nascidos. Portanto, ficar maior ao longo do tempo e depois crescer mais rápido provavelmente ajudou o megalodon a acompanhar a constante corrida pelo tamanho com os mamíferos marinhos que caçava. E ele, sem dúvida, caçava com voracidade. Os dentes dele foram encontrados cravados nas costelas de muitas espécies de baleias não identificadas. Portanto, o tamanho era uma adaptação muito útil para os gigantes tubarões. Até que deixou de ser. Porque há 2.6 milhões de anos atrás, o megalodon simplesmente desapareceu. E existem algumas possíveis razões para isso. É o que eu vou te mostrar agora. Para começar, 2.6 milhões de anos atrás marca o início de temperaturas mais frias e longos períodos de glaciação que começaram a se estabelecer. Também conhecidos como as eras glaciais. Essa mudança de temperatura poderia ter afetado diretamente o megalodon ou poderia ter impactado a sua fonte de alimento. Isso porque a mudança climática levou a uma reestruturação de como e onde as baleias viviam. Conforme o clima mudava, ambientes mais produtivos com mais alimento começaram a surgir mais próximos dos polos. Então as baleias começaram a passar muito mais tempo lá e se tornaram mais migratórias. Então, talvez o problema para o megalodon fosse que as suas presas começaram a se mover para onde a água era mais fria. E isso deixava desconfortável para acompanhá-las. Por muito tempo, os cientistas pensaram que isso poderia ter sido o que acabou com o maior tubarão do mundo. Mas em 2016, um grupo de pesquisadores liderado pela doutora Catalina Pimentel decidiu testar essa hipótese. Especificamente, eles testaram a suposição de que o megalodon não poderia viver em águas frias. Pimentel e sua equipe usaram um modelo computacional de previsão climática para recriar as temperaturas oceânicas durante o Plioceno e o Mioceno e compararam essas temperaturas aos lugares onde o megalodon vivia. Eles descobriram que, embora o tubarão preferissem as águas com cerca de 12 a 27 graus Celsius, seus fósseis ainda eram encontrados em lugares onde a água era fria até 1 grau. Então, provavelmente o megalodon estava sim confortável com águas mais frias. É claro que a oferta de alimento seria menor, já que a maioria das baleias migram para águas mais frias que isso. Poderia diminuir o número de megalodons no oceano, mas não extingui-los completamente. Então, se a mudança climática e movimento dos habitats das baleias não foi o problema, qual foi? Bem, o desaparecimento do megalodon parece coincidir com duas grandes e importantes mudanças no reino animal. A primeira foi o surgimento de novos predadores com os quais o megalodon teve de competir. E lembre que o número de presas para eles já foi reduzido devido à mudança climática e migração das baleias. Por exemplo, começando por volta do meio do mioceno, encontramos o gigantesco cachalote com o nome épico de Leviathan Melville, nomeado em homenagem ao autor de Mob Dick. Mas, ao contrário dos cachalotes de sucção dos nossos tempos, o Leviathan tinha mandíbulas poderosas, e os seus dentes eram grandes, fortes, e ele poderia se alimentar até mesmo do próprio megalodon. Além disso, com 17 a 22 metros de comprimento, o Leviathan não estava apenas se alimentando de lulas, ele estava comendo outras baleias. E era apenas uma das muitas espécies de baleias carnívoras no meio do mioceno. No final do mioceno, outro adversário aparece no registro fóssil, o mais antigo ancestral do grande tubarão branco, Cacharodon rubeli. Esse tubarão era um competidor do megalodon, como provam as marcas dos seus dentes encontrados em fósseis das mesmas espécies de baleias que sabemos que o megalodon comia. Apesar do Cacharodon rubeli ser bem menor, 5 metros, ele se alimentava de baleias também. Alguns milhões de anos depois, no início do piloceno, aparecem os primeiros fósseis do grande tubarão branco moderno. Agora, além de ter de competir com tubarões novos, menores, sim, porém mais ágeis como esses, algumas dessas presas mais importantes do megalodon estavam em grande declínio. No final do plioceno, o número de baleias diminuiu drasticamente de aproximadamente 60 espécies de baleias para apenas 40. Muitas dessas espécies eram filtradoras e se alimentavam de krill e outros organismos que por sua vez comiam algas microscópicas chamadas de diatomaceias. E a partir de mais ou menos 3 milhões de anos atrás, os oceanos começaram a experimentar uma séria queda na diversidade dessas algas microscópicas. Menos diatomaceias significam menos krill, que por sua vez significava menos baleias. E com menos comida, o megalodon teve que competir ainda mais com o menor e mais rápido tubarão branco. Ser maior é ótimo, se isso te dá vantagem de ter acesso a um grupo alimentar diferente. Mas quando isso deixa de ser o caso, apenas significa que você é mais volumoso e precisa de mais comida para sobreviver. É por isso que há 2.6 milhões de anos atrás, os megalodons começaram a caçar outros megalodons e os últimos sobreviventes não encontravam parceiros para se multiplicarem na vasta extensão oceânica terrestre, desaparecendo do registro fóssil. E a ausência do megalodon pode ter tido um grande impacto nos oceanos do mundo. Talvez seja por isso que depois que o megalodon se extinguiu, o tamanho e peso das baleias aumentou significativamente. Durante o Pleistoceno, as águas se tornaram mais frias e a nova e melhorada produtividade nos polos significou que as diatomaceias se recuperaram. E esse ambiente recém-produtivo, juntamente com a ausência de grandes predadores, significava que as baleias podiam se tornar duas vezes maiores que as maiores baleias do Pleistoceno. É por isso que a baleia azul, o maior animal mamífero terrestre, apareceu no registro fóssil apenas recentemente, menos de 2 milhões de anos atrás. Sem tubarões de 18 metros nadando por aí, é claro que os oceanos finalmente puderam abrigar baleias de 25 a 33 metros. Portanto, o megalodon e seus ancestrais tiveram uma ótima trajetória, mas tudo no ciclo da vida chega ao fim para que novas coisas possam surgir. Mas vale ressaltar que os maiores tubarões brancos de hoje têm cerca de um metro a mais que seus ancestrais do mioceno. Levou cerca de 20 milhões de anos para os tubarões mega dentados atingirem o tamanho enorme do megalodon. Uma transformação lenta que ocorreu à medida que as baleias e outros mamíferos marinhos cresciam lentamente. Mas as baleias de hoje são enormes e enfrentam poucos predadores. Portanto, pode ser que o tubarão branco se torne um megalodon no futuro e que tubarões gigantes patrulhem os nossos oceanos novamente. Obrigado por você ter ficado até aqui e me diga, agora sobre o que você quer aprender? Deixe um comentário e não se esqueça de clicar no like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Fui!